Aleluia! 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 Oh, peço-te queita-me O braço não que me tome Ele para sair E ressuscitou meu mestre E logo vem-me a poder As ondas que eu venho ao meu mandar Sou eu, Senhor Seja o encarnelado, Pai A ilha dos homens, o cheiro do mar As ondas que eu venho ao meu mandar Sossegar, sossegar Com você sou para nos salvar Sim, sossegar Que se enxergou a balança Bem, fazeis o céu e o mar O meu coração vos acalma Que não poderá lidar E pra comigo, ó meu mestre Todo na terra e céu E assim chegarei de seguro Ao porto deste nome As ondas que eu venho ao meu mandar Sossegar, sossegar Seja o encarnelado, Pai A ilha dos homens, o cheiro do mar As ondas que eu venho ao meu mandar Eu é do Senhor, o que eu venho ao meu mandar Pois todos o venho ao meu mandar Sossegar, sossegar Com você sou para nos salvar Sim, sossegar Sim, sossegar